Salve Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trezando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Leia as regras antes de trabalhar como motorista. Lá do canal do David e Eric, bora assistir naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações desse vídeo aí de terror, né? Bora ver um terrorzinho básico junto, que eu sei que vocês gostam de acompanhar, porque, né, vocês sabem que vendo com um agente negão não vai dar nada de errado pra vocês. E nem pra mim, né? Até porque eu também tô com a Black Shark aqui, qualquer coisa, né? Né? Só me garanto nela. Então, galera, deixa um salve aqui bem esperto pra ajudar negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Oi! Ei, desa poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Não vamos perder tempo direto para o react, é claro. Parou os buzanar. Depois da vinheta. Valeu! Valeu! Começou com a respiração braba. Vamos lá! Eu trabalho como motorista de caminhão há mais de 10 anos, mas só recentemente mudei de empresa. Na verdade, eu não mudaria. Mas quando meu amigo Jake me disse quanto a empresa dele pagava, praticamente implorei para que ele me arranjasse um emprego lá. Ele me indicou e eu consegui a vaga depois de uma entrevista rápida. A entrevista em si foi muito estranha, porque me fizeram algumas perguntas que eu não esperava. Quase. Você já abandonou seu veículo na estrada? Tem medo do escuro? É religioso? E etc. Respondi tudo com sinceridade e recebi o contrato para assinar lá no local mesmo. Por isso, não pensei duas vezes na estranheza das perguntas. Meu trabalho seria transportar carne seca para uma cidade pequena. E por algum motivo, a empresa disse que isso só podia ser feito à noite e que eu tinha que estar lá de manhã. Só estou acostumado a trabalhar no turno da noite. E o melhor é que eles pagam muito mais do que o normal. Então, não reclamei. Quando chegou a hora do meu primeiro turno, Jake explicou qual a rota eu deveria seguir para chegar ao meu destino. Afirmando que o GPS não estava funcionando muito bem. Antes de eu entrar no caminhão, ele enviou uma mensagem para o meu celular e me disse para ler quando estivesse na estrada. Pois explica algumas regras básicas que devo seguir. Agradeci e comecei a dirigir. Quando cheguei na estrada antiga que Jake me disse para seguir, abri a mensagem que ele me enviou. Aqui está o que ele disse. Olá, Paul. Seja bem-vindo à empresa. Eu sei que você é um motorista de caminhão experiente. Mas nossa empresa tem uma lista de regras que você precisa seguir rigorosamente enquanto estiver dirigindo para nós. Quais são? Vou colocá-las aqui para você. E certifique-se de segui-las da melhor maneira possível. Regra número 1. Certifique-se de ligar e manter os faróis altos sempre acesos. Pois a estrada é muito escura. Você pode perceber que, mesmo com as luzes acesas, estará realmente muito escuro. Mas não se preocupe com isso. Só dirija com cuidado. Regra número 2. Nos primeiros 15 quilômetros percorridos, você poderá ver uma placa escrito Beco Sem Saída. Ignore e continue dirigindo. Se as luzes começarem a piscar, acelere e dirija o mais rápido possível até que pare. Regra número 3. Você pode ver um velho pedindo carona na estrada nesse momento. Pare o veículo e pergunte a ele para onde está indo. Se ele disser para a cidade mais próxima, deixe-o entrar. Se ele disser mais alguma coisa além disso, acelere e não olhe para trás. Se você o deixar entrar, ele permanecerá quieto por cerca de uma hora enquanto você estiver dirigindo. E em seguida, solicitará que você pare e o deixe sair. Apesar de que nesse momento, vocês estarão no meio do nada. Faça o que ele diz, mas quando ele sair, não o olhe. Regra número 4. Nesse momento, você provavelmente já deve ter andado uns 35 quilômetros. Se você começar a ouvir qualquer barulho de estrondo ou rosnado vindo da traseira do caminhão, ignore. Esses barulhos desaparecerão mais rápido se você mantiver uma velocidade constante. Então, tente fazer isso. Regra número 5. Antes de chegar aos 40 quilômetros percorridos, desligue o rádio. Se estiver ligado, é claro. Regra número 6. Aos 50 quilômetros percorridos, seu rádio ligará, de repente, no volume mais alto. Agora, é realmente importante que você preste atenção. Se começar a tocar uma música, qualquer música, simplesmente abaixe ou desligue de novo o rádio. Mas, se for apenas estática ou chiado, pare o caminhão imediatamente. Vá para o acostamento, desligue o motor, deite-se no banco e feche os olhos. Tente ficar o mais quieto possível e mantenha os olhos fechados. Você ouvirá batidas no parabrisa e no teto, mas ficará bem desde que mantenha os olhos fechados. Mesmo se você ouvir a porta do caminhão se abrindo, não se mexa. O que quer que esteja abrindo vai fechar em alguns segundos depois de te farejar. Quando os barulhos ao redor do caminhão pararem, você pode abrir os olhos lentamente e olhar pela janela. Se o vidro estiver embaçado, aguarde mais um minuto. Caso contrário, pode se sentar e continuar dirigindo. Regra número 7. Aos 80 quilômetros percorridos, você começará a ver algo correndo próximo de seu caminhão, de 4 ao lado da estrada. Não importa o quão rápido você vá, ele sempre acompanhará seu caminhão. Mas é recomendável que você mantenha uma velocidade de pelo menos 100 quilômetros por hora. Tente manter os olhos na estrada, porque há uma curva. Depois dela, a criatura vai embora. Se a criatura ainda estiver seguindo você após a curva, acelere e espere que você a perca na próxima curva. Você só tem 3 curvas, então você tem 3 chances de escapar. Regra número 8. Aos 90 quilômetros percorridos, seu caminhão irá parar sozinho. Permaneça calmo e tente girar a chave da ignição o mais rápido possível. Não olhe no retrovisor para as figuras que correm em direção ao seu caminhão. Basta ligar o motor e assim que conseguir, pise no acelerador. Regra número 9. Você notará que aos 100 quilômetros percorridos, estará ficando muito quente dentro do caminhão. Não tente ligar o ar-condicionado, ele não vai funcionar. Tente tirar a jaqueta ou qualquer outra coisa, mas jamais abra a janela. Regra número 10. Se você precisar fazer suas necessidades, faça isso apenas entre os 85 e 90 quilômetros e mantenha os faróis altos enquanto faz. Não saia da estrada e nunca fique fora da luz. Se você ouvir um grito estridente vindo de longe, corra de volta para dentro do caminhão. Não importa se você ainda não acabou de fazer o número 1 ou 2. Não perca nenhum segundo ao correr de volta. Regra número 11. Independentemente da quilometragem percorrida, por volta das 3 horas da manhã, seu celular começará a tocar. Não responda. Não importa quem seja, até mesmo se for eu. Quem quer que seja, ignore. Regra número 12. Aos 110 quilômetros percorridos, você verá outros veículos atrás de você. Se isso acontecer, apague as luzes imediatamente e aguarde eles te ultrapassarem. Depois disso, você poderá acender as luzes novamente. Repita isso com qualquer outro veículo que se aproximar. Não buzine nem faça nada para atrair a atenção deles. Regra número 13. Por volta dos 130 quilômetros percorridos, você irá ver uma mulher no acostamento, acenando e pedindo sua ajuda. Não diminua a velocidade e tente nem olhar para ela. Quando passar por ela, olhe no espelho retrovisor. Se ela ainda estiver no mesmo lugar do acostamento, pode ficar tranquilo. Você está seguro. Mas se ela tiver desaparecido, ande o resto da viagem olhando para a frente. Nem pense em olhar para o banco do passageiro. Não importa o que conseguir ver com sua visão periférica. Regra número 14 e última. Você saberá que está chegando na cidade quando atravessar uma pequena estrada de terra. Tome cuidado, pois esse trecho tem muita névoa, pedras e buracos. E se você não prestar atenção no caminho, poderá facilmente se perder. Não dê atenção para qualquer animal ou pessoa que estiver machucado no caminho. Não ajude. Não saia do caminhão em hipótese alguma. Várias pequenas coisas podem chamar sua atenção nesse trecho. Seu caminhão pode fazer um barulho estranho. As luzes que indicam falha no motor, superaquecimento e de cinto não colocado, podem acender aleatoriamente. Há casos em que até começa a sair fumaça na parte da frente do caminhão. Se alguma dessas coisas ocorrerem, diminua a velocidade. E sem parar o caminhão, esfregue seus dois olhos. Tudo terá voltado ao normal. Caso não volte, simplesmente ignore os problemas. Nenhum deles é real. É só isso. Por fim, quando chegar ao local da entrega, os funcionários cuidarão do resto. Fique na cidade e espere. Somente volte após o sol nascer. Mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Tenso, 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 tenso demais, tenso demais. Só fala uma coisa, amigo. Eu ia trabalhar de Agente Negão todo dia, se for o caso. Porque, né, eu ia com o meu terno bonitão e com a espada do negão. Que bagulho é doido, né? Até é doido, rapaz. Que trabalho é esse, mano? Eu, hein. Tu vai fazer a entrega em uma cidadezinha pequena, acontece um monte de coisa. Aí a pessoa, tu tá lá. Aí chega uma determinada parte do caminho. Aí entra um bicho no teu carro, tem que ficar de olho fechado lá e vai ficar... E você, tu tá ficando doido, mano. Eu, hein. Até é doido, sem palavra. Bom, gente, é isso. Esse daí foi o canal do David Jellick. Eu não fiquei com medo, não. Nem um pouquinho. Nem um pouco, né? Porque, né, o bagulho é doido aqui, rapaz. Aparece só pra tu ver. O negócio é doido comigo, rapaz. Vai? Aparece só. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo, beleza? O link desse vídeo do canal do David Jellick tá na descrição. Eu tô ficando arrepiado. Não sei o que faz aqui, mas enfim. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu já falei isso, né? Eu tô nervoso. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Deixem nos comentários os outros vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês, beleza? Seja dele ou de outros canais, tá? É isso. Então muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu.